E se eu sou uma mulher que tem acima de 35 anos, entre 35 e 39, descobri uma endometriose, ou descobri uma baixa reserva ovariana, ou não descobri nenhum problema de infertilidade ainda, porque se eu não engravidei e não descobri, alguma coisa tem. Eu tenho que continuar investigando. Então, neste caso, se eu sou um pouquinho mais velha, eu tenho que saber e ter clareza de que o meu tempo está mais corrido. Só que esse tempo corrido para você chegar no destino, que é ter o bebê no colo, não quer dizer que você tem que procurar mais atalhos ainda. Quer dizer que você tem que apertar os parafusos da dieta, você tem que apertar os parafusos da atividade física, você tem que parar de ficar procurando atalho e arrumar desculpa.